A oficina de pais e filhos é uma atividade jurisdicional, ela é fornecida pelo Poder Judiciário por intermédio do SEJUSC e do NUPEMEC. Essa oficina de pais e filhos, ela tem como público-alvo tanto os pais quanto os filhos que estão passando por um processo de transição familiar. Então, em termos mais fáceis para ser compreendidos, acontecem nos casos de divórcio, de separação, de dissolução de união estável, em que os mais afetados terminam sempre sendo os filhos. Então, por intermédio da realização dessa oficina, é que se faz uma conscientização dos pais a respeito da conduta que eles devem adotar nessa fase de transição, a respeito dos filhos, de que eles continuam sendo amados e que essa separação não é deles e dos pais, mas somente entre os pais, e serve para trazer essa conscientização para a sociedade. Elas acontecem em datas que são previamente designadas e elas podem acontecer tanto quando as partes buscarem o poder judiciário para isso, através de divulgação como essa que está acontecendo, por exemplo, como quando a conciliadora do SEJUSC verifica que é uma das hipóteses, então, de se realizar a oficina. Portanto, quando se está lidando com o processo de divórcio, guarda, alimentos ou separação, a conciliadora verifica, entra em contato com as famílias e as convida para poder participar. Então, ele é realizado da seguinte maneira, são salas separadas, quatro salas. Em uma ficam os homens, em outra as mulheres, na terceira as crianças e na outra os adolescentes. E com elas acontecem palestras, demonstrações através de vídeos e sendo que é importante lembrar que não são somente as pessoas que já estão em litígio no poder judiciário, mas aquelas que já estão pensando em se separar e que querem preparar todo o núcleo familiar para isso. Quando as partes passam primeiro pela oficina e depois pela audiência, elas já vêm à audiência com outra mentalidade para poderem entrar num acordo a respeito de guarda, a respeito de visitação, a divisão dos alimentos. Então, nós estamos aguardando e estamos contando com a sociedade para poderem aderir. Por quê? Porque a oficina de pais e filhos é um convite à sociedade, as pessoas não são obrigadas a participar. Em contrapartida, nós não verificamos que as partes estão aderindo a essa oficina. Em particular, eu acho que é de suma importância a gente falar justamente com esse cuidado que tem com o filho, após com essa questão de relacionamento, porque ele é sempre o mais afetado com o termo de um relacionamento. Sem dúvidas. O que me preocupa sobremaneira é a questão da alienação parental. O que acontece com a alienação parental? Um dos pais, ou ambos os pais, ou até os avós, por exemplo, sem aceitar essa separação, acabam trazendo toda a energia, a carga negativa e, às vezes, colocando um contra o outro. Então, uma das conscientizações dessa oficina de pais e filhos é trazer a essas crianças, deixar claro a elas o direito que elas têm de não serem incomodadas com os problemas dos pais, de não serem colocadas um contra o outro pai, de não pessoalizarem o problema dos pais, porque a alienação parental é uma das graves consequências do divórcio. E a oficina tenta deixar claro, tanto aos pais quanto às crianças e aos adolescentes, os direitos que ele tem de não serem incomodados e de serem minimamente afetados com as consequências dessa separação. Aquela população que receber esse convite para participar desta oficina é, sem dúvida, fundamental à presença. Exatamente. Todas as vezes que a gente faz a ligação ou todas as vezes, porque quando a parte nos procura já é uma imensa alegria, mas isso não acontece com frequência. Então, quando nós entrarmos em contato e verificarmos que aquela família tem condições de permanecer, de comparecer à oficina e o importante, o legal disso tudo, é que ela não precisa comparecer só uma vez. Nós temos casos de famílias que todas as vezes que tem a oficina dos pais e filhos, elas vão. Então, quando receberem esse convite, quando souberem que vai ter, que apareçam. Inclusive, algumas aparecem espontaneamente. Às vezes, ficaram sabendo no dia e acabam indo. Então, se essas pessoas que receberem o convite se prontificarem a fazer, elas estarão demonstrando comprometimento com os filhos, muito além deles próprios. Então, é importante que a sociedade tenha conscientização da importância dessa oficina e que passe a participar, porque agora nós continuaremos e retomaremos com maior incidência as ligações para poder chamar a população.